Vou partir pra tropa, se chama nóis brota Meu squad foda, só capa de prova Só doze velha na mão do spray, bora arruxar, vou zerar um bem Vem pra cinco, eu deitei uns três, corre que tu vai deitar também Olha esse boot, deitei mais um Deimadão, mas eu sei que é boot, só falta um Corre porque tá jogando boot, vem pro x1 Vem pra sair que é sucesso, vem no passinho do boneco Junta com a família, é hora de apelar Já falei tropinha, com a gente não dá Bota pra cima, bota pro ar Yeah, yeah Bota pra cima, bota pro ar Joga rajando, a processor Bota pra cima, bota pro ar Joga rajando a processor Vota pra cima, bota pro ar Joga rajando a civilizations Vou partir pra tropa, se chama nóis brota Meu squad foda, só capa de prova Só doze velha na mão dos play, bora rushar, vou zerar um game Mil pra cinco eu deitei uns três, corre que tu vai deitar também Olha esse boot, deitei mais um Gimadão, mas eu sei que é boot, só falta um Corra pro que tá jogando boot, vem pro x1 Vem pra sair que é sucesso, vem no passinho do boneco Junta com a família é hora de apelar Já falei tropinha com a gente não dá Bota pra cima, bota pro ar Bota pra cima, bota pro ar Joga a rajão na rajão de cá Bota pra cima, bota pro ar Joga a rajão na rajão de cá Bota pra cima, bota pro ar Joga a rajão na rajão de cá Bota pra cima, bota pro ar Bota pra cima, bota pro ar Bota pra cima, bota pra cá Tchau, tchau.